Ai, que delícia o verão! Hoje, Samara Filipe vai falar pra gente sobre maternidade real, pressão estética, vida de atriz, cabelos brancos e muito mais. Vem com a gente, meu amor! Samara Filipe, amiga, que prazer ter você aqui no Verão da Xanda, esse espaço que eu criei pra trazer um pouquinho do verão pra todo mundo em casa. Bem-vinda, amiga! Êêêê! Feliz estar aqui! Que delícia! Ai, Samara, você... Eu tô muito honrada de te entrevistar, porque você foi um ícone na minha adolescência, de muitas pessoas. Como é que foi pra você, que foi capa de revista, que teve tanta pressão naquela época, onde não tinha internet, não tinha Instagram, então a fama era de outra forma. Como foi pra você viver essa época e viver toda essa pressão estética? Porque eu imagino como é que deve ter sido pra você, né? Você era um ícone da malhação, principalmente, porque pra mim foi a melhor malhação, confesso. Cara, é muito louco, porque eu vivi plena, eu vivia pleníssima dentro da minha caixa, sabe, Xanda? Eu vivia super encaixotada, eu não tinha noção do que passava ao meu redor, sobre tudo que a gente discute hoje em dia. A gente não discutia naquela época, eu era menina de 20, 21, 22. vivendo fama, vivendo uma independência financeira, vivendo um lugar onde tá tudo, é aquela coisa do jovem, nada vai dar errado, tá tudo certo, eu tô ótimo. E é isso, eu tô colhendo frutos hoje, né? Hoje, de tudo que eu passei. Anos depois. Anos depois, anos depois, nossa. Tenho muitas reportagens, mas assim, Xanda, são infinitas reportagens de Samara Felipo mostra dieta, Samara Felipo diz como ter o corpo perfeito, Samara Felipo precisa emagrecer 2 quilos, Samara Felipo, eu me acho gorda. Era o tempo inteiro isso, sabe? E pra gente não tinha questionamento. É isso aí, vamos lá. Exatamente. Eu preciso emagrecer. Se eu não emagrecer, eu não pego um papel, sabe? Como é que foi pra você isso, assim? Cara, hoje em dia, pra mim, talvez seja a pergunta, como você olha agora, Samara, e olha pra trás, sabe? Eu vejo uma menina que não sabia o que tava fazendo, que tava tentando alcançar, assim, dentro total do padrão que a sociedade impõe, né? Mesmo assim, buscando um corpo que ela via na revista. Buscando um corpo que faziam ela acreditar que só assim ela estaria trabalhando. Buscando algo que eu nem precisava estar buscando, sabe? Mas querendo ou não, você naturalizou esse comportamento, porque era o comportamento que é tido como certo. Que é esse caminho que você tem que seguir, né? Total, não. Era lance, Xanda, de tipo, eu tá numa gravação e eu tá, tipo, sentada, acabando de almoçar, né? Na hora do almoço, pegar um prato de sobremesa, chegar um diretor e falar, não, 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 sobremesa não. Gente... É. Era nesse lugar, assim. O diretor. Diretor. Amiga. E toda vez que eu sentava na frente de uma produtora de elenco, ou... É tipo assim, olha, o papel é esse, vou ter que fazer... Não, uma... E o personagem é incrível. Mas vamos perder dois quilinhos? Porque... Eu falava, tá, tá bom. E a gente não se questionava. E íamos indo. E nisso eu fui, ai, dieta atrás de dieta. Isso você fala muito, né? Sobre isso. Tão necessário. Tomei, ia o fepramona. Fazia injeção na barriga. Fazia... Nossa, a gente faz... Parei de tomar o remédio quando me deu uma neura. Joguei tudo fora, bem acabou de viciado mesmo. E tive uma depressão depois, sabe? Eu vivia chorando, engordei pra caramba na época, né? O corpo que eu sempre tive normal, da minha, do meu fisicô, eu engordei a beça. E na época pra gente engordar era uma coisa absurda. Porque a gente não ia ser escalada. Mas como foi pra você parar de acreditar nessa história do corpo perfeito? E parar de se machucar, né? Porque é isso que você tá me contando aqui. Você só se machucava. Em prol de uma coisa. E você tinha felicidade mesmo se machucando, entende? Então como é que você pesava isso? E como é que você conseguiu se desvencilhar mesmo? Cara, Xanda, eu acho que até hoje eu não me desvencilhei, sabe? Eu acho que eu ainda tô nessa busca. Eu acho que eu ainda tô em um lugar onde, caramba, postar uma foto de biquíni agora, ou de shortinho com top, ou não, 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 porque eu tô um pouco mais magra. É reforçar o padrão? Eu ainda tô em 500 mil questionamentos, sabe? Foi o que eu falei na época. Eu realmente, a gente não enxergava todas as, a maioria das atrizes da minha geração. A gente não via. A gente tinha acesso a, ao público, né? Ao fã através de carta. Mandavam cartas pra gente. Claro. Outra coisa. E isso também não era questionado no meio deles, sabe? Então assim, hoje eu olho pra trás, eu pego essas reportagens, eu vejo que de serviço que eu fiz. Eu já pedi desculpas a milhares de mulheres da minha geração, porque eu também fui tão vítima quanto elas, porque eu recebi algumas mensagens de mulheres falando, nossa, eu sou sua fã. Mulheres de 40, de 38, sabe? Da minha geração. Dizendo, cara, eu fiz uma lipo por sua causa, porque ele fica com a barriga igual a sua. Eu fiz não sei o quê, porque eu vi uma reportagem que você fazia a dieta tal. Isso me dói tanto, Xanda. Tanto. Mas até que ponto a culpa é sua, entende? Não, eu já entendi que esse lugar de culpa não é minha, mesmo. De verdade. É igual eu falo das minhas cesáreas, né? Das minhas filhas. Eu passei bastante tempo da minha vida me culpando porque eu fiz duas cesáreas. Só que eu entendi mais tarde que eu fui uma grande vítima de um sistema, sabe? Eu não tive apoio, eu não tive ninguém do meu lado que falasse comigo, que me mostrasse... Faltou informação pra mim, eu não fui buscar. Aí eu me culpei porque eu me achei burra, ignorante de não ter ido buscar informação. Eu não tive um parceiro do meu lado na época que me ajudou a fazer escolha, sabe? Então é uma série de coisas que vão te... Mas a culpa, a culpa, eu não boto mais a culpa nessa menina de 20 anos, sabe? Eu só olho hoje... Total. Eu olho hoje pra trás, vejo que grande... Que a gente ainda faz hoje em dia, que ainda existe. Agora com rede social, e filtro, e Photoshop. Tem uma história muito louca que eu fiz umas fotos sensuais, uma época... Acho que eu já tinha 30 anos, tá? Isso tem 12 anos atrás. Eu fiz uma foto pro paparazzo na época que existia esse site, e eu lembro da minha cabeça deles mandarem as fotos pra minha aprovação, e eu falar, ai, diminui um pouco aqui meu braço do lado, que tá, tipo, horroroso. Aí ele mandava a foto pra mim com o Photoshop corrigido, e a foto linda. Caramba. E eu achava natural, entende? Porque é isso, você tá dentro do meio. Todas as pessoas, igual, estão no mesmo propósito que o seu. Estão querendo a mesma coisa. Esse é o certo, é o bonito na televisão, é o bonito na tela, é isso que é vendido. Esse é tido como certo, é tido como saudável. Como é que você vai achar isso ruim? Como é que você não vai... E é muito... A pergunta que você fez, eu vou te responder agora, que você falou assim, ah, se eu quiser postar uma foto de biquíni, eu que emagreci, problema nenhum você postar uma foto de biquíni, porque na verdade a questão é a mesma questão de eu querer emagrecer. A questão é a abordagem que o médico vai ter comigo, ou a abordagem que você vai ter com o seu público, postando essa foto de biquíni. Outra coisa é você postar uma foto de biquíni, outra coisa é você postar uma foto de biquíni e falar, nossa, aceitei as minhas curvas, beleza, só que a gente tá vendo que você é extremamente padrão. Ou, a gente vê muito isso em pessoas famosas, e muitas pessoas famosas vêm perguntar pra mim, Xanda, você acha que eu posto essa foto ou não? Ah, você quer falar de quê? Ah, eu quero falar das minhas celulites. E não tem celulite. Não tem. Eu falo, olha, acho legal você ser vulnerável, você se abrir, você vai inspirar outras pessoas. Só que não tem celulite, amiga. Eu acho que você tem que começar a olhar um pouco mais, talvez fazer uma terapia, porque a gente tem disforia de imagem mesmo, eu também tive. Então tem uma questão também de que às vezes a foto realmente atrapalha em vez de ajudar. Mas se você tem toda a liberdade de postar o que você quiser e falar sobre o seu corpo, amiga, entende? E é sobre isso, a questão é a forma como você aborda, você tem todo o cuidado, olha só como você fala com carinho, e você tem vontade de, ah, eu errei, eu não quero mais errar, eu quero acertar. É sobre isso, sabe? Quando a gente fala de aceitação e desconstrução, é justamente sobre esse assunto. Inclusive, eu quero justamente trazer esse assunto do grisalho. Hoje em dia, se fala de cabelo branco, já pensa em Samara Filippo, não tem como, porque você estava com o cabelo deixando ele crescer branco, depois você decidiu acelerar o processo. Como é que foi isso, amiga? Conta pra gente. Cara, isso é uma polêmica. Sabe o que eu fico pensando, Chanda? Como transformar de uma mulher é tão tabu, né? É tão explosivo, é transforma a sociedade, incomoda, como incomoda. Impressionante. Cara, isso foi um processo que veio na quarentena. Eu sempre tive cabelo branco, isso é uma questão muito minha, desde os 18 anos, e desde os 18 anos eu tento tapar os meus cabelos brancos, eu vivo na tinta, mas a minha questão não é a tinta e nem pintar ou não pintar, tá? E aí a quarentena veio. A gente se viu em casa, não, 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 eu não saio, eu tô neurótica desde o início, não saio pra lugar nenhum, extremamente necessário só. E não ia salão, não ia nada. E a minha raiz começou a crescer, sabe? E eu falei, gente, eu odeio, mas vamos lá, não vou mexer nesse cabelo. E eu tava com metade vermelho, ruivo, né? Que era o que eu tinha pintado. E fui indo, eu fui protelando, eu cheguei a chamar algumas vezes uma menina da minha confiança aqui em casa pra fazer a minha raiz. Eu falava, não, 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 na terça não, vamos na quinta. Não, 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 Ari, na quinta não, vamos deixar pra semana que vem. E eu fui procrastinando isso, até que eu vi já, tipo, quatro dedos de raiz, e eu me olhava no espelho, e eu pensava no meu parceiro, o que ele vai pensar de mim? Só que eu tenho um parceiro muito foda, em todos os sentidos, e o julgamento era mais meu do que dele, sabe? Então, assim, eu sou uma mulher de 40 anos, eu já começo, aí todo aquele lixo já imbuído em mim, vinha, você tá velha, esse cabelo branco é de velho, você tá relaxada, o seu parceiro vai te olhar e vai falar, nossa, que mulher velha que eu tô. É tanto, tanto, tanto bombarde, a gente enche tanto a nossa cabeça de coisas que, que são lixo, sabe? que são, mas que estão aqui dentro da gente, que a gente cresceu, até vendo em filmes, com a minha mãe falando, a minha mãe viu meu cabelo branco, falou, pinta esse cabelo, só que eu vou te falar uma coisa que eu ainda não falei, e que eu acho que eu caíu essa ficha um outro dia, uma menina falou assim, ah, você não acelerou o processo, não se acelera um processo da natureza, você acelerou o seu processo de aceitação de se ver com cabelos brancos, porque eu acho que ainda é uma questão, não fazia o cabelo branco, mas eu acho que eu, junto com a parceria que eu fiz, que foi útil e agradável, eu não vou ser hipócrita, eu falei, cara, tá aí uma puta oportunidade, de eu ganhar meu dinheiro, vou fazer uma pub legal, trazer toda a minha história em relação ao cabelo branco, ao empoderamento, à coisa de velha, é o cacete, eu posso ser como eu quiser, o jeito que eu quiser, pintando, não pintando, e vamos lá, pintei o cabelo, foi um boom, com a campanha, o cabelo na foto é uma coisa, no dia a dia é outra coisa, eu tenho que cuidar, eu nunca menti que eu passei tinta no meu cabelo, eu nunca, nunca ocultei o que eu fiz, sabe, Xanda, e sempre enalteci a escolha de cada uma, se você quer raspar o seu cabelo durante a sua transição, raspe o seu cabelo, é igual, é como você fala do corpo, bote o seu biquíni, vá à praia, e aí foi uma, agora tem uma polêmica, porque eu não sou grisalha, eu sou platinada, e o meu cabelo tá amarelo, o cabelo é amarelo, amarelo, está amarelo, eu vi você falando isso nos stories, todo dia nos seus stories, eu vejo alguém falando do seu cabelo, aí tá amarelo demais, ou tá branco, ou comentando, é um incômodo, geral, e principalmente de mulheres, né, é isso que é o pior, porque as mulheres, elas não conseguem aceitar que o cabelo vai ficar branco, eu confesso pra você, que a gente tem uma diferença de 10 anos, eu não sei como é que vai ser quando o meu cabelo começar a ficar todo branco também, eu não sei se eu vou ficar mais loira, sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo, assim, é um sentimento difícil mesmo, da gente se olhar no espelho, a gente não se reconhecer, a gente não saber quem a gente é, eu, até eu entender que eu tinha o cabelo cacheado assim, me achar bonita assim, levou muito tempo, porque o meu cabelo era sempre liso, as minhas filhas falam assim, ah, mas você deixaria sua filha para mim é muito parecido o lugar, sabe, Xanda? Agora, com 7, 8, 10 anos, não, eu não deixaria, eu só vou deixar a minha filha lhe dar o cabelo quando eu sentar com ela, a mais velha, falar assim, olha só, alisamento é química, alisamento quebra, alisamento pode ferir sua cabeça, alisamento você pode não ter os seus cachos de volta, você quer fazer? Ela vai falar, quero, estou te apoiando, acabou, mas agora, com uma criança que não tem discernimento, que está aprendendo sobre racismo, que está aprendendo sobre preconceitos, em geral, eu não vou deixar, e não é uma ditadura, e não é uma imposição, é uma educação, é uma criação, sabe? É proteção, é um debate, e é cuidado, sim, eu ia justamente te perguntar sobre o caso da sua filha que sofreu racismo e decidiu justamente alisar o cabelo, como é para você lidar com, foi lidar com esse racismo e o racismo que deve acontecer diariamente? A grande história da minha filha foi que ela nem sofreu racismo antes de querer alisar o cabelo, isso que é o mais louco. A Alicia, com sete anos, ela chegou em casa pedindo para alisar o cabelo, ela está com 11 agora, e eu, e eu até os sete anos da Alicia, eu vivi na minha bolha branca, privilegiada, então eu dei um salto do sofá e me perguntei por que a minha filha quer alisar esse cabelo tão lindo, tão maravilhoso, o que está acontecendo? E ela simplesmente me relatou o que muitas meninas acontecem, que ela não se via em lugar nenhum, porque ela queria alisar o cabelo, porque todas as amigas dela eram de cabelo liso, sabe? Eu morava no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, agora eu morava no Rio de Janeiro, num bairro elitizado, de classe média, a escola dela era de acesso à classe média, poucas pessoas pretas na escola, aí quando a gente vê pessoa preta, a gente vê pessoa em cargos subservientes, né? Como a gente foi, crescemos a vida inteira vendo isso em filmes, novelas, enfim, e aí a minha filha falou, cara, eu falei, não, não, vamos fazer alguma coisa aí para reverter esse quadro, vamos fazer um corte, aí eu inventei o canal, muito além de caixas, para a gente ir juntas, aprendendo e cuidando, descobri cronograma capilar, o Big Shop eu aprendi, aprendi transição, aprendi todo tipo de caixa 4A, 4B, 4C, 3A, penteados, fui atrás de brinquedos representativos, livros representativos, mulheres poderosas, pretas, youtubers, cantoras, atrizes, cientistas, advogadas, advogadas, tudo para a minha filha, para eu virar e falar assim, você pertence, e você é foda, você é poderosa para cacete, maravilhosa, então vamos enxergar isso, porque se eu não fizer isso, Xanda, a sociedade está aí para colocar ela para baixo, não é, porque o que você está falando é que o racismo, ele não é um episódio, ele é a vida dela, ela vai passar por isso, a vida toda, é estrutural, E eu vou te falar, a gente foi crescendo juntas, aprendendo juntas, a criança ainda é muito difícil de entender toda essa crueldade que acontece, por que acontece, é porque, o mimimi, está aí para a gente continuar a luta, o episódio de racismo foi há pouquíssimo tempo, foi saindo da formatura dela do quinto para o sexto ano, do quarto para o quinto, não me lembro, e ela numa discussão para defender uma amiga, ela foi peitar o menino, era um moleque de 16 anos, 17, eram três moleques adolescentes, e o primeiro xingamento qual é para a minha filha? Sai daqui, sua neguinha de cabelo duro, sai daqui, ô neguinha marrenta, é o primeiro xingamento, e a gente nunca tinha passado por aquilo, aí veio uma amiguinha dela correndo, que a gente estava num salão ali próximo, tia, 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 não sei o que, ela me puxou pela mão, Xanda, quando eu descobri o que tinha acontecido, nossa, mano, esquentou o negócio aqui, foi crescendo, foi crescendo, eu fui para cima do moleque, com o dedo na cara, aí eu comecei a desabalar, eu não lembro o que eu falei, eu falei racista, seus pais não te ensinaram, enfim, o mais importante dessa história foi que eu reconheci todo o trabalho que eu fiz com a minha filha até então, porque eu virei para ela e falei, você entendeu o que aconteceu aqui? ela falou, entendi mamãe, você está bem? Ela, estou, eu fiz. Maravilhosa. Ela entendeu que foi racismo, ela estava com forte o suficiente para receber aquilo de uma forma, mano, vai se fuder, né? Não, Não, para cima de mim não, minha mãe me ensina isso. Não ficar para baixo, né, mas crescer e falar, isso está errado, isso é muito bom. Não vou alisar meu cabelo por isso, não vou prender meu cabelo por isso e eu vou chegar bem na sua cara. Como ser Samara individual, mulher, e como ser Samara mãe, existe isso? Porque, por exemplo, tem também a questão de você botar a cara tapa ali, de falar mesmo e falar, nossa, mamãe falando isso? Nossa, mamãe postando foto de biquíni? Eu imagino isso. Então, existe isso também, essa coisa de você conseguir entender qual é o seu lugar individual e o seu lugar de mãe ou você já conseguiu, você falou que você descobriu, você já conseguiu encontrar agora um lugar que é você, a Samara. Não, existe e tem que existir, é necessário que isso exista. Existe a Samara que não teve filhos, essa Samara está aqui em mim, a Samara mulher, a Samara que tem uma festa chamada Apocalipse Tropical, que bota uma meia rastão e que me sinto feliz num palco com um maiô enfiado na bunda rebolando minha raba. Essa Samara existe, ela está aqui. sabe? Ela precisa existir para Samara mãe ter muita qualidade de vida no processo com as minhas filhas. Eu falo uma frase na peça que a gente faz, que é Mulheres que Nascem com os Filhos, que eu falo, eu quero que as minhas filhas me vejam realizando os meus sonhos para que elas sintam capazes, acreditem na capacidade delas de realizar o delas. Então, como é que eu posso anular o meu sonho se eu quero que a minha filha acredite no dela? Sabe? Então, assim, a Samara mulher precisa vibrar, precisa existir. A maternidade, para mim, é uma merda, é um fardo. É, fato. Só que a relação com as minhas filhas é incrível. A relação que a gente desenvolve juntas é plena, é de parceria, é de aprendizado, é de olhar para as minhas sombras. Elas me fizeram eu me enxergar melhor. Então, isso para mim é maternidade real. É assumir o quão difícil é, é olhar para as sombras, é não esquecer da mulher que existe em você, é cuidar dela e estar com a mãe ali, ó, linda. E a mãe não é santa, a mãe não é casta, a mãe rebola, a mãe transa, a mãe paquera, sabe? A mãe separa, tem muita mãe casada aí que está em um relacionamento abusivo por causa de filho. A sua felicidade está bem plena aqui te esperando aqui fora. Sai daí. E eu sei que as minhas filhas hoje veem uma mãe muito feliz, que foi atrás da felicidade, que está buscando os sonhos dela, que está atrás, fazendo projetos, que se ama, que está aprendendo a se aceitar em determinados lugares. Qual é a dica que você dá para essas mães que querem se encontrar, querem conseguir viver a vida delas individual, mas elas querem também dar uma vida melhor para as filhas delas? Como, amiga? Qual é a dica que você dá? Não tem fórmula, Xanda, eu acho. A primeira coisa que eu penso é, em primeiro, se reconhecer como mulher, sabe? É olhar para essa mulher e uma coisa muito fundamental, olhar para a história da sua mãe, mas não como mãe. Eu passei a olhar para a minha mãe depois que eu escrevi a peça com a Carol como a Leia. O que a Leia passou na vida dela? É humanizar a sua mãe para que você entenda uma história de que útero você veio, de que história esse roteiro teve e entender que a sua mulher que foi criada por aquela mulher agradece muito todos os ensinamentos que ela passa, que ela passou para mim durante a vida. Ela foi a melhor mãe que ela pôde, mas daqui para frente eu estou aprendendo outros. Deixar para trás crenças e limites que te colocaram parece meio clichê isso. Não é clichê não. Não é clichê não, né? Não, amiga, porque o clichê também não é clichê à toa, né? Porque assim, a gente não... Ah, o negócio é ser você mesmo, a gente não consegue fazer isso. Se desvencilhar disso é o mais difícil. Eu estou fazendo terapia para isso até hoje. E eu entendi que a gente milita mais para a gente mesmo do que para as outras mulheres, sabe? Na verdade, a nossa militância vem mais para a gente entender, para a gente e chegar num nível de poder próprio, né? De apropriação do corpo, apropriação do cabelo, apropriação da maternidade, apropriação da porra que a gente quiser ter e tem o direito de ter que tomaram de nós há anos, né? Muitas lutaram lá atrás para a gente chegar aqui. Reconhecer essa mulher. Que mulher é essa que você tem aí? Cadê essa? A mãe está aí. A mãe está aí cheia de culpa. Agora, e a mulher? A mulher quer dançar? A mulher quer botar um batom vermelho? A mulher quer botar um bode com uma meia rastão e ir para uma festa? Quer beijar na boca? Quer beijar a atriz? Quer beijar uma mulher? Que às vezes é um tabu para uma mãe, né? Que às vezes até tem tesão em mulher e não assume. Que mulher é essa? Então, o meu conselho é esse. Reconheça a sua mulher. E aí, você vai ter uma qualidade com seus filhos infinitamente melhor. Infinitamente. Essa mulher vai ser feliz, sabe? Mães felizes criam filhos felizes. Eu repito isso toda hora. reconheça seus erros, assuma que não sabe, delegue, peça ajuda. Eu só sigo mulher que eu admiro, eu só tenho ao meu lado mulher que eu admiro e é isso. Não tem muita fórmula. Você é maravilhosa. Estou apaixonada. Sério. Eu queria você como minha mãe aquela. Eu queria que você fosse minha brincadeira, mãe. Brincadeira, tá? Enfim. Mas você é muito maravilhosa. Você também é, mãe. Eu te sigo. Eu aprendo muito com você, cara. Ah, então a gente está aprendendo junto uma com a outra. É sobre isso. É sobre criar rede de apoio também. Adorei o que você falou. Olha, tudo que você falou aqui, eu tenho certeza que inspirou muita gente porque me inspirou também. Aprendi muito com você. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo carinho. E por ser essa mulher aí que inspira muita gente, está me inspirando. Tamo juntas, viu? Quando o meu cabelo ficar branco, quando eu começar a ficar branco, eu vou lembrar de você e vou falar assim, cara, vou olhar o estagnamento dessa Mara, olha só. Vou normalizar isso aqui. E tem uma questão muito profunda aí também, só para terminar, que é, se eu quiser pintar o meu cabelo de novo, de outra cor, de preto, de amarelo, de azul, eu vou pintar. Você entende? Sim. É sobre isso. É liberdade. Samara, muito obrigada de coração. Tamo juntas, viu? Conta comigo pra tudo. Gente, esse foi o Verão da Xanda. Um beijo, um queijo, colega ali em cima. Samara Filipe, maravilhosa. E agora vamos ficar de olho na próxima convidada, gente. Até a próxima, meu amor. Eu tive que me auto-acolher, porque eu estava cansada de me auto-odiar, de me auto-flagelar, de me auto-sabotar. Nossa, que calor. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro e a gente brinca.